Alistar top? Alistar top? Alistar top é trolho! Alistar top é trolho! E aí galera! Beleza! Gente, hoje vai ser aquele vídeo que o chat pede um boneco numa lenda diferente Vocês pediram e nós atendemos! Atenderemos! Então chat, bora lá! Vamos lá rapaziada, estamos de alistar top contra um Java Um Java que também não é um boneco mais do top Já que o pessoal fazendo bastante no competitivo Enquanto a gente tem pós-choque a gente consegue trocar com ele e depois de trocar o pós-shot a gente tem que ir embora porque a gente apoia muito Conquistador interessante A gente bateu bastante nele Acho que a pior coisa que tem com Alistar top é parte de limpar o Wave mesmo Já vai ter pós-choque, pegamos nível 2 e já consegue trocar com ele Usou barreira já aqui hein Tá apanhando pro meninão do touro hein Esperar pós-choque e a gente volta bater nele Deixa aquele meninãozinho ali Cara, se tivesse flecha eu poderia fechar na sua cara agora Vamos frisar o Wave Vamos pegar a visão Não tem mais barreira amigo Deixa eu bloqueio, vai morrer, morre, morre Uuuu, solado Já? Sabe como que é né 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 É passiva do Alistar né Enquanto você é cunha no jogo de Alistar dá mais dama E morreu Vem o Mumuzinho O meninão aqui ó tá sem flecha e sem barreira dá pra gente dar ali Só que eu não sei se ele vai ser tão folgado assim Eu espero chegar aí a Mumu Vem que o pai tanca Mumu Vem que o pai tanca Vem que o pai tanca Vem que o pai tanca Agresse Ai que foi outra Tem um pra 3. Viu? Ai que foi treta viu Achei que o Panteio tinha ido embora cara O Panteio tava lá em cima Atenção tá com 3, viu? Mas pro jogo a gente consegue lidar com ele ainda de boa Meu dragão, acabei nem vendo Aguinha, bem interessante Só vou deixar esses meninos aqui e vou direto Ai, faleceu Quase que eu fico vivo Tô um pouquinho empolgada ali, rapaziada Abusei do boi Nossa, eu flechei também, chegou o Jarvan Não achei que ele ia vir não Vai matar, vai matar, vai matar esse cara aqui Vai ficar forte, né? Não vou não, amor Ó, tem Dead Mano, tô dando dano, viu? Tô dando dano, viu? Tô fazendo dano Atrasei Prociente Não, Romu, Romu tá fazendo sal Galinha 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 Vai Ah, o Dead tá aqui Vem aqui gato fedido, que isso? Como você tá tão rápido assim? Bom, a gente fez caba de fogo pra dar bastante dano Agora a gente precisa... Deixa eu ver, uma Vayne, um Zed Muita resistência física Vai ser um bom jogo pra gente estar de Alistar, né? Mais armadura de spins aqui já Pra cortar a cura de todo mundo Pra dar um dano extra quando a gente estiver batendo na gente Vai ser bom Vai ser um bom jogo Acho que assim que eu não tiver full build Nossa, a gente vai ter uma linha de frente Liga muito boa pro nosso time E a gente vai conseguir cancelar muito bem também o Zed Rodando a capa de flux, tacada Na troca franca, no soco, o cara apanha Nossa, já tá quase na hora do próximo dragão Pessoal ele aqui logo, então pra ir pra lá É isso, eu tenho um meninão aqui Eu nem hutei pra não morrer de qualquer jeito Faz um dragão, pelo amor de Deus O cara tá tendo que campar a vaca aqui Porque eles estão passando fome, viu? É agora o nosso momento Eu tenho que tomar cuidado da cara Vem dar muito dano ali Eles vão que vá pra bater na tona? É, o patrão morreu Tá tranquilo Calma aí, o que ele está fazendo? O time vai vir aqui? Correu à toa Correu ao tempo que a gente estava ganhando Da vem Coitado Vamos morrer, vamos morrer Vamos morrer mais pra cima da cara A gente não perdeu esse aqui A gente tem os dois dragos Vamos escalar O que eu vim fazer ali também? Mas o dano que eu dei ali Não está escrito não Acho que o time dá pra cobrar O time cobra O time cobra Manda as assistências pro pai aqui Vambora Meu Deus Pô, acho um bom item Depois do nosso terceiro item aqui Vai ser uma Emog, né? Que a gente entra Sai da luta E pode entrar de novo Motor do mídia Vamos lá farmar Nossa, eu estou ficando muito leve atrás Não sei por quê Acho que é porque você está só Entrando na luta e morrendo Você não está farmando Troca-fanca Soco, soco Bate, bate Soco, 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 vira, vira Vambora Vem, x1 Vem, trocação Trocação X1, x1 Não, flash não Volta pra cá Arregou Arregou Agora estou Solado Fazer armog Agora a gente recuperar a vida Estou solando Cara, aqui não Soco, soco, bate, bate Insano, insano Gameplay Rael Você tem que ver Eu aperto vários botões Não, assim Esse Discovery Gamebook Olha aqui Olha aqui Vamos ver o que vai dar na Vai dar na Trap da anenha Vale Mesmo que ele não tenha caído certinho Na trap, se ele passa por cima Ele morre Eu só preciso de ajuda com a Vayne A Vayne tá me dando muito dano Eu não tenho o que eu faço pra ela Eu vou entrar só pra tirar ela da luta Vamos Neha, vamos Neha É nosso momento Neha O cara não vai jogar, não vai jogar aqui não Ai Boa Neha Neha ficou enorme Juntou com a Neha aqui rapaziada, pelo amor de Deus Não vai farmar não, Mumu Ele tá puxado na lixana lá Vou usar do barulho da Neha Tô aqui Neha Nossa, já quase morreu né O único perigo é essa Vayne Tá tranquilo Ele tem poder pro drag Pra que mano, ele vai perder, tem barão Deixa o maior de ficar aqui né Sim Tá seguindo Tensa aí Agora não tem mais pra fazer não Nossa, vai quase ter na torre né Ah, então Tá, 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 tá Meu Deus Meu Deus Ele escapou Tá, viu que eu tô muito bem Tá, vem, tá, vem Recua Eu morreu, eu morro de novo Ah, vem aqui Poxa, eu vim Vai dar mais curioso aqui Alguém aqui, alguém aqui, alguém aqui Pelo amor de Deus, cadê Eu vou atrás dela Eu vou atrás dela ainda Meu Deus, ninguém Ah, cadê meu time Cara, se tivesse um maluquezinho ali Ou alguém só Eu tava Eu vou atrás dela Ah, mas você não vai ser sério Nenhum Você vai ter com o B errado Eu já vou surtado já Eu vou entrar aí Que vocês veem Aqui no meio do Deus do mundo Ele é o Jango Deus Ganhamos no mid Ganhamos no mid Não aceita, não aceita A gente vai ganhar no mid Vai Minions Vai Minions Vai Minions Vai Minions Tá bom, cara A gente tá na vantagem de pessoas A luz vai te guiar A luz vai te guiar A luz vai te guiar Ai meu Deus, ele ficou lá parado Nenhum A gente vai tá no titano Nossa, eu ri Boa, boa, boa Matamos dois já Vamos com o mid agora Nossa, eu tô errando como, cara Tô ficando surtado Ó, tá bugado Como a Momo renasceu Se foi eu que matei Ai, Lucas, acerta o cara Enquanto eu joga ele pra cima Acho que é muito Minions Vai tentar dar GG assim? Eu acho que não Um barão Nossa, o que que esse cara fez, mano? O que que esse cara fez, mano? Não vai te guiar 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 como se não houvesse amanhã E a gente já perdeu esse cara Boa Continua correndo Continua correndo Que a gente vai ganhar esse jogo aqui ainda Alistar top O sonho O único perigo pra mim é a Avena Nenhum tá batendo muito na Avena A Avena não tá tendo muito espaço Tá bom A Lux só precisava combar junto comigo na Avena, né? Nossa, vai morrer O Action Ai, alguém salvou Vambora Vem aqui Zedão Vem com o pai Vai A gente tá batendo num jargão aqui Meu Deus Tá safe, tá safe Tô voltando Tô voltando Vambora, vambora Vamo que é nosso O jogo é nosso Ui, eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar Ele vai voltar? Pô, vamos bater Volta aqui Eu sabia, eu deixei trap lá Boa, né? É Vitória É Vitória É Vitória da Lista Top Quem tá vivo Vem com esse cara aqui Deixa ele, ignora ele Vambora Vem que eu tanco tudo Vem que eu tanco tudo Sai daqui, palhaço Uh, chupa Jogamos muito, jogamos muito Não tem como a baseira Esse Tartop é broken Broken Quer apostar quanto? Que eu dei mais dano Que o mid Calux E com a Mumu Quer apostar quanto? Hora da verdade, hein? Perdi em 2k Perdi por um pouquinho de nada Mas e o dano recebido do pai? 43 mil de dano Muito cara Bom Rapazada é isso O que que você achou? Difícil? Fá Difícil é carregar esse imbecil cabeçudo, né? Tirando isso Foi ótimo Esse Budi Poke Não, fala a verdade Lenny fez Você tava matando, cara Não, não Amassei o cara Teamfight Amassei todo mundo Será que eu acho que a gente ganhou porque seu boneco era tancão, viu? Que era muito útil Você viu como o Zed entrou e eu consegui dar muito CC A gente matou o Zed e ele nem conseguiu dar dano Eu acho que é um bom top lane, viu? É um bom top lane O problema é o time pingando e falando É É isso Reclamando e achando que é troll Mas vamos finalizar esse vídeo, rapaziada Com essa cena de muito amor e carinho Que cena A gente deixa o like Valeu, rapaziada Tchau